Olá pessoal, quer aprender o quadrado de números de 101 a 110? Fica aí até o final que você vai ouvir vários truques aí mais uma vez. Aqui é o canal do professor Marcos Torres do canal Matemática de Jesus. Fica aí para vocês verem essas dicas aí para vocês impressionantes. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu pegar aqui o número 101 e elevar o quadrado, eu vou ter que fazer ele vezes ele. Não é isso? Então vou botar um truque aqui para você. Vou pegar o próprio 101 e vou somar com a unidade. Com 1, vai ficar quanto? 102. E multiplico. 1 vezes 1, 1. 0, 1. Acabou que está. Foi isso. Vai pegar 101. E multiplicar por 101. 1 vezes 1, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 0, 0. 1 vezes 1, 0, 1. 1, 0, 2, 0, 1. Está aqui a resposta. Beleza? Então aqui é mais um exemplo. Se eu colocar o 103. Pega o 103. Pega o 103. Soma mais uma unidade, que é o 3. Vai dar 106. E ter visto em 9. 0, 9. Está bom testar. Se eu pegar o 109. 109. O que eu vou estar fazendo aqui na questão. Vou pegar 109. Vou somar com 9. Vai dar 118. Quanto é 9 em 9? 81. Está bom testar. É muito fácil. É isso. Se gostou, deixe o like aí no final do vídeo. Compartilhe a tua linha de vocês. Escreve caso você esteja inscrito. Para ter recebido notificações de novos vídeos como esse. Beleza? Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.